Em tempos de pandemia, quando certas situações parecem sem esperança, parecem sem futuro, quando doenças parecem incuráveis, tudo que nos resta é a nossa fé. E essa mesma fé se apresentam pra nós como sendo o melhor remédio. Exatamente por isso, queria falar pra você que faltam apenas 13 dias pra grande cruzada de milagres com o pastor Flamarion Rolando e o pastor Jerônimo da Silveira. Será uma live na segunda-feira, dia 27, do 7 às 20 horas, ao vivo no canal do YouTube ou aqui nessa mesma rede social onde a gente se fala. E vale a pena, vale a pena muito você prestar atenção no próximo vídeo, no próximo vídeo vale a pena você prestar atenção pra você entender melhor um pouco sobre essa situação. Vem aí, dia 27, do 7, grande cruzada de milagres com o pastor Flamarion Rolando e Jerônimo da Silveira. Vídeo na tela. Venha participar da live Saúde para Valadares, a grande oração na minha casa. Será uma grande cruzada de milagres. Também teremos o milagre de Manassés para a libertação de viciados. Com o pastor Flamarion Rolando. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que os homens não fazem, Deus faz. O que os homens não podem, Deus pode. Onde você não toca, Deus toca. Onde você não chega, Deus chega. O que a tua palavra não convence, a palavra de Deus é capaz de convencer. Pastor Jerônimo da Silveira. Deus na hora desceu do céu e decretou. O fim não é o fim. O fim é o começo. E eu estou dizendo para você, o diabo decretou o seu fim. Você pode esperar que o começo dos melhores dias da sua vida está chegando. Segunda, dia 27 de julho, às 8 da noite. Transmissão ao vivo pelo youtube.com barra canal quadrangular ou digite no youtube Pastor Flamarion. Tá aí, como você pode ver no próximo dia 27 do sete. Fecha nada do meio, por favor. Como você pode ver, próximo dia 27 do sete. Grande live a partir das 20 horas no youtube ou aqui nessa...